Bem-vindos ao V de Barbari e a parte 1 do vídeo de 30 livros para ler antes dos 30. Bom, pessoal, vocês estão vendo esse vídeo no dia 18 de setembro, que é o meu aniversário. Eu faço hoje, no dia que vocês estão vendo, 27 anos, e por isso eu decidi fazer uma lista de 30 livros para ler antes dos 30, o que seria uma média de 10 livros por ano, só que eu percebi que se eu escolhesse os 30, quando eu chegasse no último ano ia ser o mais difícil, porque ficariam ali aqueles que eu menos queria ler. Então eu decidi que eu vou fazer essa lista de 10 livros, e aí eu tenho que ler ela até o meu aniversário do ano que vem. No aniversário do ano que vem eu vou reagir a esse vídeo, dizendo para vocês se eu li, se eu não li, se eu cumpri a meta, e independente de ter cumprido ou não, é uma meta acumulativa, eu apresento 10 novos livros. Eu vou fazer isso de novo em 2024, que é quando eu faço 29 anos, e aí, aos 30, eu posso fazer, então, um vídeo especial com todas essas leituras. Eu tentei não pensar muito, porque eu percebi que é muito difícil tentar racionalizar o que eu queria nessa lista de livros. Mas, basicamente, são livros que eu considero muito importantes, de alguma forma, e que, por isso, eu não gostaria de chegar aos 30 anos sem tê-los lido. Como eu leio muita literatura contemporânea, eu acho que é natural que os livros que eu acabo deixando de lado sejam os clássicos, e por isso eles aparecem tão fortemente aqui, apesar de que vocês vão ver que tem alguns contemporâneos, apesar de serem de autores já bastante randomados. O primeiro deles é o único de não-ficção que entrou para essa lista, que foi, então, a autobiografia da Angela Davis. Eu estou para ler esse livro há bastante tempo, mas, por causa do seu tamanho, eu acabo sempre deixando para lá. Ele tem quase 400 páginas, mas tudo que eu li da Angela Davis é muito fluido de ler, então, não espero que essa autobiografia seja diferente. Uma questão muito interessante sobre ela é que ela escreveu essa autobiografia, Angela Davis, incentivada pela Toni Morrison. A Toni Morrison tinha essa questão política de convencer autores negros e falar com as pessoas para uma preservação da memória negra. Então, ela conversa e pede para que a Angela Davis escreva, porque ela entende a importância da Angela Davis para o movimento negro estadunidense. E é muito legal, porque a própria Angela Davis é contra essa ideia da formação de mitos em cima das pessoas. Então, ela questiona muito a Toni Morrison, mas acaba cedendo. E tem histórias, a Angela Davis contou quando veio para o Brasil, eu estive lá no Imbrapoera ouvindo ela, que ela ligava para a Toni Morrison e perguntava mas como é que você escreve isso? Porque ela não sabia escrever para além da teoria, ela não sabia pensar nos ambientes, explicar os ambientes, e eu acho muito bonito esse diálogo que ela tem. Essa edição aqui é traduzida pelo esse Regina Candiani, e tem uma introdução da Raquel Barreto e é publicada pela Boitem. Depois, eu quero retomar um progésimo que está abandonado aqui no canal, que eu não queria ter abandonado, mas deu uma cansada, eu precisei respirar, e o respiro virou eterno. Eu queria voltar a ler o Dostoiévski em ordem cronológica. Então, o próximo livro da minha ordem cronológica seria A Aldeia Steponticova e Seus Habitantes, que eu tenho nessa edição da 34, com tradução do Lucas Simone e desenhos de Darell. Ele é um dos livros, um dos primeiros, assim, um pouquinho mais longos que os anteriores. Se vocês forem na playlist, lendo Dostoiévski, vocês vão ver que todos os anteriores eram mais fininhos, ali por volta de 100, 200 páginas. Esse aqui passa um pouco das 300, mas não chega a ser os calhamaços gigantescos que o Dostoiévski vai escrever depois, então tranquilo. Mas eu quero, então, retomar Dostoiévski, espero gostar dessa leitura. Não é um livro muito conhecido dele, eu não sei do que se trata, e eu espero ir pra essa leitura também um pouco assim, pra poder me divertir nela. Separei um livro de uma autora queridinha, que eu não sei porque eu não li ainda, que é o Hiroshima Meu Amor, da Marguerri Durá, publicado aqui nessa edição pela Relicário, com tradução da Adriana Lisboa, e na coleção Marguerri Durá, coordenada pela Luciane Guimarães. Esse livro aqui, ele é o filme, ele é o roteiro do filme Hiroshima Meu Amor, que eu assisti, agora não me lembro se foi agora em 2022 ou em 2021, mas eu assisti recentemente pra um curso que eu participei, que foi feito pela Relicário, a editora junto com a Capivara Cultural, virtualmente. Eu me apaixonei mais ainda pela Marguerri Durá. Dela aqui eu já tenho resenhado O Amante e Escrever, e espero trazer pra vocês em breve Hiroshima Meu Amor, que conta a história dessa mulher, que vai pra Hiroshima gravar um filme sobre Hiroshima, e ela tem um amante, então, indo chinês, que diz você não sabe nada, você não viu nada sobre Hiroshima, e ela insiste, e eles vão ter esse diálogo, e eles vão ter uma paixão proibida durante todo o livro, e eles vão discutir muitas questões geopolíticas naquela cama, é o que eu sei por causa do filme, e eu acho que vai ser bem fiel aqui, pelo que eu tenho visto nos lugares. Um autor latino-americano, que eu não li nada ainda, que eu queria muito ler, que foi um presente de uma amiga esse livro, então se torna ainda mais especial, foi um presente de fim de ano da Carol Sol, que também apoia aqui o Bede Barbárie pelo Catarse, além de você ver o nomezinho dela lá no final, que é onde fica o nome dos apoiadores, também queria falar que se você quiser apoiar o Bede Barbárie, a partir de R$ 8 mensais, é só acessar catarse.me.br de barbárie. E esse livro nada mais, nada menos, do que O Carteiro e o Poeta, do Antônio Scarmita. Esse aqui é o livro mais curtinho da lista, eu acredito, apesar de que eu acho que o Hiroshima Meu Amor vai acabar saindo mais curto por ser roteiro, né, esse aqui tem menos de 200 páginas, e ele tem uma adaptação cinematográfica que muita gente conhece, conta com a tradução da Beatriz Cidou, essa edição aqui da Record. Eu sei que ele vai contar a história de um carteiro que visita um poeta, e esse poeta é o Pablo Neruda, mas nunca é dito, sabe? Mas o Neruda é a referência pra todo mundo, né? Mas enfim, ele também tá ali como o poeta do Casa dos Espíritos, que eu já resenhei aqui, um clássico sensacional latino-americano. E aí esse poeta tá apaixonado, e ele vai conversar com o poeta sobre esse amor, e vai ter esse jogo. E assim, eu tô precisando de amorzinho, eu tô precisando de coisas do tipo, então se vocês também conhecerem histórias assim, mandem pra mim que eu tenho interesse em ler. E aí, nessas de voltar e de acessar coisas que a gente fica enrolando, eu queria muito voltar a ler fantasia. Pra quem não sabe, porque eu acho que eu li tudo antes do canal, eu li Game of Thrones inteiro, eu li, né, As Crônicas de Gelo e Fogo, eu li os cinco livros, eu li todos os Harry Potter, e eu li todo o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Eu queria muito produzir conteúdo sobre eles pra vocês, precisaria de uma releitura, claro, mas tem um livro dessas aí, desses clássicos que eu não li ainda, que é o Silmarilho, que todo mundo fala que é bem difícil, mas eu quero tentar. A minha edição, ela é antiga, ela é da Martins Fontes, e ela tem tradução da Valdea Barcelos, e a organização do Christopher Tolkien. Eu tenho uma ideia de que esse livro fala sobre a criação do universo ali da Terra-média, no sentido de ser um livro de origem do mundo, entendeu? E ele tem 450 páginas. Então, vai ser um dos desafios maiores dessa lista. Não sei mais sobre ele. Outro livro que eu prometi pra vocês, pra ler, se eu não me engano, em 2018, quando eu fiz um vídeo sobre modernismo aqui pro canal, que é Macunaíma, do Mário de Andrade. Esse livro aqui, eu tive uma aula maravilhosa dele no ensino médio, e eu cheguei pro meu professor, e falei, professor, eu amei, eu quero ler Macunaíma. E ele disse pra mim, Bárbara, eu vou te falar isso, porque eu sei que você gosta de literatura. Eu odeio esse livro. E eu falei, mas mesmo assim, professor, tudo que você falou é de Macunaíma. E eu fui lá, teimosa, eu comprei Macunaíma, eu tinha uma outra edição. Aí eu pedi essa aqui pra Antofágica, porque eu sou apaixonada por essa capa aqui, eu acho que é a minha capa favorita da Antofágica. E aí eles me enviaram, eu acabei doando pra um amigo a minha outra edição, e agora não tem jeito, preciso ler, e eu tenho esse professor ainda, não vou revelar o nome dele aqui, mas eu tenho ele ainda no Facebook, então quando eu terminar eu vou lá falar pra ele se eu odiei ou se eu amei. Um autor que eu não leio há muito tempo, eu acho que a última vez que eu li ele foi em 2017, e que eu amo de paixão, é Machado de Assis. Aqui no canal eu resenhei pra vocês Kim Casborba, mas dele eu também li os mais clássicos, que é, então, Memórias Póstumas de Brascubas, e o Dom Casmurro. E eu tenho dois livros dele aqui no estante, mas eu escolhi seguir essa leitura por Exaú e Jacó, porque esse livro aqui é muito citado como referência em livros que eu gosto demais, como, por exemplo, no livro Porco de Raça, do Bruno Ribeiro, que tá resenhado aqui, ele é uma das referências bem explícitas. Esse livro aqui tá numa edição especial da pacote de textos, que infelizmente não existe mais, mas que eu guardo com muito carinho, foi o primeiro livro que eles me enviaram, e é um dos que provavelmente eu vou ler primeiro, porque o Comichão de Lê Machado já tava forte antes de fazer essa lista. Depois, mais um livro que foi presente de uma amiga minha que diz que todos os anos ela precisa preencher lacunas inexplicáveis na minha biblioteca, e é verdade, ela não tá errada, todo ano ela encontra uma coisa que é óbvio que eu deveria ter já, que pelo menos, não lido, mas pelo menos ter, e ela sempre vai lá e eu não tenho, e essa é a Jéssica, ela me presenteou com As Meninas da Lígia Fagundes Telles. Eu acho que ler esse livro, principalmente agora após a morte da Lígia, em momentos tão difíceis pra nossa democracia, é um momento, assim, muito promissor, de possibilidade de fazer muitas interconexões, é um livro de quase 300 páginas, e vai ser o primeiro romance da Lígia que eu vou ler. Dela eu já li Contos Esparços, porque eu conheci ela no ensino médio, fazendo análise de texto com a querida Amara, minha professora de literatura, que me apresentou essa mulher maravilhosa. E, bom, aqui dentro, a gente tem da literatura da Lígia, tem muitos gêneros, né? Então, se eu não me engano, eu li um de Crônicas dela, que é o Durante Aquele Estranho Chá, e eu tenho alguns livros de coletâneas, tipo, Contos de Imaginação e Mistério, e eu li Contos Soltos antes do Baile Verde, que eu também ganhei essa edição de presente, tá na taxa do Edemanhando. Eu fiquei na dúvida entre os dois, mas eu acabei pegando as meninas pra poder explorar esse novo gênero da Lígia, já que ela me foi apresentada como contista. Tudo que eu sei é que a gente vai ter três personagens, três jovens garotas, completamente diferentes, em diferentes níveis de relação e militância política, que vivem ali durante a ditadura militar, e que vão se envolver, se não me engano, o livro se passa durante um único dia, e vão se envolver com questões políticas. Elas dividem o mesmo quarto, então, independente de quem tá mais envolvido ou não, todas elas entram nessa trama. Uma das curiosidades sobre esse livro é que ele não foi censurado durante a ditadura, mesmo havendo cenas explícitas de tortura. Tem também uma questão racial muito interessante, parece, que tá na personagem Ana Clara, se não me engano, que seria uma personagem negra, mas que foi embranquecida nas capas do livro ao longo dos anos. Eu acho essa questão muito interessante, e quero olhar pra isso durante a minha leitura. Depois, pra ficar nessas mulheres brasileiras e maravilhosas, um livro que me foi enviado recentemente pela editora Instante, que é A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz. A Diná foi a segunda mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, logo depois da sua parenta, Raquel de Queiroz. A gente fala pouco dessa mulher aqui, e a Instante tá fazendo o trabalho de retomar essa obra. Eu recebi toda a obra dela, que foi publicada aqui pela Instante. Foi esse livro, foi o Floradas da Serra, que é o primeiro, e o último... Eu me esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui a capa pra vocês, porque infelizmente não tem aqui o nome. Eu acho que até o A Muralha foi um dos primeiros. Ah, é o Roque Larraqui, A Terra dos Demônios. Devo estar falando alguma coisa errada, que é o nome Roque, La Roque, Margarida La Roque. O nome do livro é Margarida La Roque, A Terra dos Demônios, que é o último a ser lançado, que já tem um quê de fantasia, e agora, a Instante acabou, um pouquinho antes de eu fazer essa lista, eles tinham acabado de anunciar que vão lançar dois livros de contos fantásticos da Dina. A Dina é uma autora que é precursora do gênero ficção científica no Brasil. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo o que é essa mulher? E eu não vi nada dela. A Muralha, eu sei que tem uma intersecção com a Guerra dos Emboabas, mas eu não me recordo muito mais a respeito dessa obra, e eu vou ficar sem saber mesmo, eu vou direto para a leitura, que é o que importa. E para fechar, eu vou para a parenta. Eu vou ler a Raquel de Queiroz de novo, que faz anos que eu não leio a Raquel de Queiroz. Acho que em 2018 tem uma resenha dupla de Dora Doralina e As Três Marias, foram duas leituras que eu amei, e eu fiquei desde então para ler O Memorial de Maria Moura, nessa edição antiga da José Olímpio, agora eles estão publicando em novas edições, eu já tenho o João Miguel nessa nova. E esse livro aqui eu comprei para um clube de leitura e não consegui ler, ele tem 500 páginas, e eu não sei nada sobre a história dele, não pesquisei, não olhei, não quis saber, mas é um livro muito aclamado dessa autora que é a primeira a entrar aí na nossa Academia Brasileira de Letras sendo mulher, apesar das desavenças políticas que eu tenho com Raquel de Queiroz, nos livros dela não existe, pelo menos nos que eu li, eu não enxerguei de forma nenhuma esse reacionalismo, muito pelo contrário, ela defende direitos reprodutivos, liberdades femininas, é muito complexo de entender a autora a partir das obras, então ela defende, eu falei como se a Raquel defendesse, mas suas personagens defendem, e existe aquele eco de fundo que a gente nunca sabe se é personagem ou se é a autora que está falando em alguns momentos, mas é bem curioso de tentar entender essa figura que foi a Raquel de Queiroz, que é uma figura controversa, e aí, entrando na polêmica só brevemente do separar obra de autor, eu acho que assim, é interessante separar para a gente poder consumir mais coisas, porque todo mundo tem as suas hipocrisias aí, só que eu, por exemplo, consigo separar melhor a obra do autor quando eu leio antes de saber o que o autor fez, e quando o que o autor fez, fala, pensa, não se reflete na obra, então tem uma diferença, por exemplo, entre Raquel de Queiroz e Ilhosa, nesses dois âmbitos, eu sei que o Ilhosa tem protagonistas femininas muito utilizadas de forma sexualizada, que caminha diante do que ele fala sobre o feminismo, por exemplo, e ao mesmo tempo eu sei o que ele fala antes de ter lido, então causa essa desavença, por outro lado, eu não acho que a gente é obrigado a separar, quem tem que separar a obra de autor é quem vai para a academia estudar, não a gente que está lendo por diversão aqui, a menos que eu seja contratada para falar de um autor que seja conflituoso, eu posso misturar tudo, tá tudo bem. Bom, gente, é uma listinha que, ó, eu nunca fiz 10 livros para o ano, agora eu tenho, mas esse ano vai ser, né, de setembro a setembro, então de 18 a 18, eu espero pegar esse mês ainda um desses livros, porque se eu conseguir ler um por mês, eu tenho umas férias ali antes de setembro, mas se eu não conseguisse algum faltar, ou se algum livro por ser maior eu precisar ler em dois meses, eu também tenho esse espaço. Torçam por mim e me acompanhem no Instagram, acompanhem de barbárie lá, porque vocês conseguem ir vendo o que eu estou lendo, na hora que eu pego para ler, vocês vão ver se eu desisti, se eu abandonei alguma coisa, e aí é aquela coisa, tem livros que eu posso abandonar para ler depois, e eles vão permanecer na lista. Se eu abandonar em definitivo, não vou ler, vou dar embora, vou colocar numa biblioteca, aí eu vou trocar esse título no meio do caminho, não sei como eu vou fazer ainda, isso é um problema da Bárbara do futuro. Agora, a Bárbara do presente vai agradecer imensamente a quem chegou até aqui, eu vou estar comemorando o meu aniversário, mas tenho certeza que vai ter muita gente aqui me dando parabéns, então eu já quero agradecer agora, e quando eu puder, quando eu tiver um tempinho, eu vou responder todos vocês aqui nos comentários, queria mandar um beijo enorme a quem chegou até o final do vídeo, agradecer ainda mais a quem me acompanha, a quem me segue aqui, quem está sempre vendo os vídeos, eu sei quem são vocês, eu reconheço fotinhas, eu reconheço nomes, e um beijo especial para quem apoia no Catarse e me ajuda financeiramente, eu mandei um beijo barbário, não é fácil, é muito mais trabalho do que recompensa, mas a gente vai caminhando até que as coisas se igualem, que a gente consiga aí essa equiparação. Um beijo enorme da Bárbara de 26 anos ainda. Tchau, gente!